Olá, fãs da Fórmula 1! Antes do vídeo, se inscrevam aí no canal e deixem os likes. Devido às muitas reclamações da Mercedes através do Lewis Hamilton e outros pilotos, a FIA lançou a nova diretriz, Norma Técnica, a fim de solucionar os problemas de purpose, saltos, mais conhecido como rebote aerodinâmico. A nova diretriz técnica da FIA diz que, a partir deste final de semana no Canadá, as equipes terão que levantar os seus carros em 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro com relação ao solo. Essa medida visa diminuir o efeito purpose, dando mais conforto e efetando menos o impacto dos saltos na saúde dos pilotos. A FIA estará medindo a variação na altura dos assoalhos com relação ao solo através de múltiplos sensores, que irão mostrar a quantidade de oscilações, frequências dos saltos em cada máquina na Fórmula 1. A nova diretriz ou Norma Técnica deverá ser implementada após a FIA concluir os estudos. Na visão técnica dos especialistas, levantar o carro em 10 milímetros ou 1 centímetro com relação ao solo fará com que o assoalho de efeito solo perca parte da sua efetividade, o que poderá fazer com que as equipes percam de 2 a 4 décimos de performance. Até o momento não existe lógica em dizer que uma equipe ou outra poderá ser beneficiada ou prejudicada, até porque todos os carros irão perder performance. Nesta temporada, as máquinas são bem diferentes entre si. Então, segundo as especialistas em aerodinâmica, como o Adrian Newey disse à Fórmula 1 TV, com essa normativa, as equipes terão que descobrir somente na pista quem perderá ou não mais performance. Este foi mais um vídeo da Start Racing. Agora comentem aí e se inscrevam no canal. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.